Isso aqui Vocês estão vendo essa parada aqui, mano? Esse quadradinho aqui, ó, tá ligado? Isso é um PC Ele possui um Core i3 De sétima geração, tá? E ele tem 32 GB De memória RAM, cara 32 GB de memória RAM Velho, o meu computador Tem 8 O meu celular tem 12 E isso aqui tem 32 GB De memória RAM, cara Mano, olha o tamanho disso aqui, cara Pelo amor de Deus É um PC gamer que cabe Na palma da sua mão E sim, dá pra fazer um upgrade de memória aqui SSD, que dentro tem um SSD Olha as portas USB Disso aqui, mano Aqui nós temos a saída de ventilação e mais portas USB Aqui nós temos USB tipo C, tá ligado? HDMI, entrada de energia E a saída de ventilação Essa é a TV Box Mais potente que você pode ter Na sua casa E hoje a gente vai ver isso funcionando Pra função de jogos, tá? Aqui tá instalado o Emuelec E tem algumas coisas já funcionando aqui Pra gente ver, tá? Num próximo vídeo Eu vou trazer isso aqui rodando Windows E algumas coisas De PC rodando nele E eu queria agradecer ao Túlio, velho Um amigo que eu conheci Nessa jornada insana do YouTube, velho Ele trouxe isso aqui Pra gente testar E fazer alguns videozinhos Porque na real, velho Eu sempre tive curiosidade Sobre isso aqui Mas na real Eu nunca tive condição De comprar uma parada dessa, mano Eu ainda não encontrei um propósito Pra eu ter isso em casa E utilizar como alguma coisa Que eu tenho aqui todo dia, saca? Talvez até mesmo Um computador pra minha televisão, sabe? Sei lá, mano Tá, velho Eu vou Pegar esse controle da GameSony aqui Porque ele é sempre O mais fácil de configurar Já que ele tem O donglezinho USB, né? Vamos roubar o HDMI Do Switch aqui rapidão E aqui Vai o cabo De energia E ele já tá ligado Ou acendeu pelo menos A luz do Standby Cadê o controle? Opa Perdi o controle da televisão Ah, tá aqui, safada Olha só Mande aí nos comentários O que vocês têm jogado Nessa semana Ou nesse mês Eu tenho jogado muito Dead Space 2 No Xbox 360 Eu já tô na OSG E Shimura Eu não sei Qual a porcentagem Do jogo que eu tô, saca? Mas já tem umas 6 horas Que eu tô jogando nisso Porque eu gosto de explorar Tô morrendo 350 vezes E isso faz parte da vida Bom Ahn Ó, que doido, cara Amei esse LED Caramba Que legal Bom Não apareceu nada Na tela ainda Ó Caramba O bagulho Demorou um pouquinho Pra dar imagem Mas na hora que ele deu Ele simplesmente fez isso aqui Cara Eu nunca vi Um Emuelec Iniciar tão rápido Quanto essa parada Misericórdia Vamos lá Game Sir Enquanto isso, galera Ritual padrão Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui Tá E já tá funcionando de cara Eu nem configurei nada E vamos ver o que que isso aqui Já tem de emulação Pra nós, ó Um destaque aqui É o Play 2, cara Playstation 2 Deixa eu ver se a gente tem Algumas zones aqui Aham Parará 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 Caralho Cadê o God of War Need for Speed aqui Pra gente testar, mano Cê é doido PSP Nossa, tem jogo pra caramba aqui, véi Ghost of Sparta Tem o GTA aqui GTA Vice City Need for Speed Caramba Os jogos mais difíceis de se rodar aqui Vão ser God of War E o Dante's Inferno, mano Eu quero começar por ele aqui Eu vou pegar o meu HD do Play 2 Enquanto esse jogo inicia Por quê? O HD do meu Play 2 Tá cheio de jogo, véi Então Dá pra gente Testar algumas coisas aqui Né, não? Galera Esse aqui é o HD de 1TB Que eu formatei em FAT 32 apenas Pra rodar jogo de Play 2 Bom Eu vou ter que resetar aqui Porque Eu esqueci de configurar o Hotkey Pra poder entrar no menu do PPSSPP E ver o que a gente tem de configuração aqui Isso aqui tá rodando É um real call box Não um emuelec, né? E aqui dá pra ver O tamanho do espaço Do SSD Que tá aqui nele Aqui, ó Eu consigo mudar pra partição Dos jogos de Play 2 Mas eu não sei Se o diretório que tá aqui Vai ser reconhecido automaticamente Aqui no emulador Muito provavelmente não, tá? Mas vamos ver Vamos só testar aqui Gente, eu acho sinceramente Que eu fiz uma cagada violenta aqui Porque se o sistema dele Tá configurado no armazenamento interno Se eu mudar O armazenamento pra externo Talvez esse negócio não debute, cara Meu Deus Se a minha teoria estiver correta Acabei de tirar o HD ali Eu vou ter que desmontar isso aqui Tirar o SSD Colocar na case Pra HD externo E mexer no arquivo de configuração Pelo PC, cara Putz grilo Aí, ó Eu já dei o reset Ele até agora Iniciou, mano Iniciou Cara, que alívio, velho Isso me fez economizar Uns 40 minutos De prejuízo aqui, velho Mas enfim Depois a gente tenta o Play 2, tá? Ai, ai Deixa eu ver se a configuração Tá certa aqui ainda Agora sim A gente coloca a partição interna, tá? Vai ficar aí quietinha Galera, olha isso aqui, velho Mano Ele tá rodando aos 40 FPS Super estável Sem cair, mano Ao contrário Ele aumenta Olha Ele tá rodando no mínimo aqui Em 3 vezes a resolução do PSP No mínimo, tá? Porque ele tem menos Rilhado do que jogo de Xbox 360, cara Sem caô, velho Quando você sobe Ô, velho, olha que legal Agora que eu fui notar Você vê como é que a resolução Faz a diferença, né? Os caras tudo que estão batendo Eu sou igual, velho Eles são todos iguais Caramba Eu só não consegui encontrar o Hotkey aqui Pra poder É... Quitar do jogo, né, mano? Eu configurei o Hotkey lá na configuração Mas eu não consegui entrar na configuração do PSP aqui Vamos tentar outra coisa Cara, que porcaria Os Hotkeys que eu configurei aqui Não funcionam Não conseguem entrar no menu do PSP Nem no teclado Eu tô conseguindo entrar no menu do PSP Mas enfim Essa televisão aqui é 4K, tá? Olha aqui, que legal 60 FPS cravado, mano Bom, velho Eu vou... Tirar esses dedos aqui De qualquer jeito Pra colocar no HD externo Uma case de HD externo Pra poder... Colocar alguns jogos de Play 2 aqui, tá? Pra gente testar o Play 2 agora Pra isso é só destruir Um HD externo Qualquer que você tiver em casa E puxar essa pontinha aqui, né, mano? Aqui... Nós temos o PC Olha só que legal Essa parte aqui de baixo É o HD dele, cara É facinho de você Fazer upgrade, né? Aqui as memórias A gente consegue trabalhar rapidão Com essa parada aqui, mano Olha, mano O bagulho é complexão, velho Olha só Que doideira, cara Pela configuração que isso aqui tem Ele roda até Play 3, tá? Mas a gente vai testar isso Quando ele estiver rodando Windows, mano Que nós vamos ter que trocar o SSD dele aqui De Play 2 aqui Eu não tenho God of War, né? Mas eu tenho alguns jogos Vou pegar os dois mid aqui Aí a gente conecta o SSD aqui na gambiarra Ele já apareceu aqui pra mim A pasta Share Que é onde nós vamos colocar As ondas de PS2 Cadê aqui a pasta PS2? Safada! Olha só Copiei e... Colei Aí, ó Fim Coloquei um SSD numa porta 3.0 E olha a velocidade de transferência disso aqui, mano Misericórdia Cara, ele vai demorar metade da metade do tempo Que ele tava demorando na porta USB normal, sabe? É por isso que é importante se atentar a isso, tá? Porque aí você economiza tempo E aprende uma coisa nova também Vamos abrir aqui o Underground 2 Vamos ver se ele abre de cara Se ele abrir de cara Eu ficarei de cara Ó! Hum! Safada! Olha só! Olha que legal, cara! Foi só entrar no menu Que ele começou a lagar Mas essa é uma coisa Que roda até no Aether SX2 No meu celular, inclusive No menu O frame cai um absurdo Mas quando o jogo roda Ele roda bem, cara! Olha só! Caramba, mano! Ô, velho Eu não sei porquê No menu esse jogo roda mal pra caramba Mas olha só A performance da emulação de Play 2 Disse aqui, velho Mano, putz grila Tô fazendo com a mão só, tá? Dá um desconto aí Ó Mano, tá rodando lisão, velho Eu não tô percebendo queda de frame aqui Eu só queria aumentar a resolução disso aqui, né, velho Eu não consegui entrar no menu desse emulador aqui também não Mas nesse aqui eu consigo pelo menos fazer save state Olha lá que legal Tá, velho E eu sei que esses jogos aqui Quando ele tá rodando Windows Ele roda de forma nativa E muito melhor do que emulado, né, velho? Vamos conversar Vamos pegar aqui o Need for Speed Most Wanted Esse tá rodando malzão, velho E no jogo também roda mal Temos aqui o Most Wanted do Gamecube Cês acreditam que é a primeira vez que eu tô vendo O boot logo do Gamecube na televisão, mano? Eu nunca tive um Gamecube, velho Aqui no Gamecube ele já roda Na velocidade normal do jogo Sem nenhum problema Só que o pai do Gamecube é que Ele tá com o Downgrade, mano Ele não fica tão bonito Quanto no Play 2 ou no Xbox Ele tá com o Xbox 360, né? 100% da velocidade O Regis Mencion Do Gamecube Cara, se ele já começou rodando assim Eu posso ter certeza Que ele vai ter uma boa performance Durante o jogo inteiro, velho Olha Engraçado, né? Porque eu acho que, na real A mansão não é do Luigi, né? A gente fala Luigi Ismenso Mas a mansão não é do Luigi Abre porta Eita Esses fantasias ficam zoando a cara da gente aqui, velho Eu gosto muito daqueles do 3DS Mas na verdade é os mesmos do Gamecube Eu joguei primeiro o 2, né? Foi lançado na sequência errada no 3DS Primeiro saiu o 2, depois o 1 Olha só que chave safada Voando Ô, velho Tirando o meu celular É a primeira vez que eu pego um dispositivo Que literalmente emula tudo que eu quero aqui, sabe? Exceto a parada do Play 2, né, mano? Mas igual falei com você, isso aqui é um PC Então, por ele ser um PC As possibilidades aumentam E muito, tá? Então, assim Na semana que vem A gente vai resolver o problema do HD, né? Porque igual falei com você, isso aqui não é meu E a gente vai pôr isso aqui pra fritar, viu? Vamos colocar uns joguinhos pesadíssimos de PC Eu tô com a KNPS ali, meu filho Bota minha conta aqui Basta um joguinho Tipo, eu festar em 2 de 2017 Vamos ver o que isso aqui roda Porque joguinho retrô, ele roda E roda muito bem, viu? Será que isso aqui vai rodar joguinho de Nintendo Switch, velho? Nós podemos tentar também, velho Ritual padrão, hein, galera? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Pra eu não perder nada que tá rolando por aqui, tá? É nóis